A Juventude é uma semente A Juventude é uma semente Que Deus na teira se molhou Deus quer que ela cresce E dê bom fruto Saciando todo mundo Esfomeado de justiça Deus quer que ela cresce E dê bom fruto Saciando todo mundo Esfomeado de justiça A Juventude é uma semente A Juventude é uma semente A Juventude é uma semente Que Deus na teira se molhou O mestre que devo fazer para causar herança da vida interna Vem de tudo o que possuís e de dinheiros pobres O mestre que devo fazer para causar herança da vida interna Vem de tudo o que possuís e de dinheiros pobres A juventura é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou Tu que és jovem, não desista De seguir Jesus Cristo Pois Ele é o caminho Verdade, luz e vida Tu que és jovem, não desista De seguir Jesus Cristo Pois Ele é o caminho Verdade, luz e vida Seja testemunha autêntica Construindo a paz e a justiça Quebrando os muros e barreiras Construindo os pontos Seja testemunha autêntica Construindo a paz e a justiça Quebrando os muros e barreiras Construindo novos pontos A juventude é uma semente A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou A juventude é uma semente A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou A juventude é uma semente A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou A juventude é uma semente A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou A juventude é uma semente, a juventude é uma semente, a juventude é uma semente, que Deus na terra semeou. A juventude é uma semente, a juventude é uma semente, que Deus na terra semeou. A juventude é uma semente, a juventude é uma semente, que Deus na terra semeou. A juventude é uma semente, a juventude é uma semente, que Deus na terra semeou. A juventude é uma semente, que Deus na terra semeou. A juventude é uma semente, que Deus na terra semeou.